Mais um unboxing por aqui, mais um unboxing da Shein. Dessa vez, gente, eu vou mostrar aqui algumas opções de lembrancinhas, algumas coisinhas que eu andei comprando lá na Shein. Bora lá! Eu sou Joa Vilela, seja muito bem-vinda ao meu canal. E aqui eu compartilho trilhas, viagens, lugares que vale a pena conhecer, alguns vlogs e unboxings por aqui também. E se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita aí já para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Como sempre, né, gente? O mesmo modus operandi. São vários pacotinhos que vão chegar. E esse primeiro aqui eu nem sei se, na verdade, são lembrancinhas que eu vou dar. Talvez aqui sejam coisas nossas mesmo, mas... Vamos lá, gente. Com fritias chegando. Gente, esse rosa, eu gosto. Rosa tá em alta. E barbicor, né? A tendência do rosa. Só que esse rosa tá um pouquinho... Ele tá, digamos assim, um pouquinho marca-texto, né? Mas eu gosto, gente. Eu curto rosa de qualquer maneira. Não obrigada. No, thanks. Adorei, gente. Eu curto. Eu gosto desse marca-texto aqui, tá? Aqui a malinha, gente. Como é que ela é? Ela é caneladinha. Vou mostrar aqui bem de perto para vocês verem, olha. E aí, eu gosto desse tipo de malha, tá? Olha. Alepa de cor. Cheguei num pedaço. Gente, olha. Eu gostei, tá? E assim, eu resolvi ficar com ela mesma. Com essa cor. É bem importante, tá, gente? Se você gosta de cores mais, assim, digamos, mais básicas, não compre esse rosa. Esse rosa não é pra você. Esse rosa é pra quem não tem medo de ser feliz. É isso. Então, vamos lá. As próximas... Ah, esse aqui eu já havia comprado. Eu já mostrei num outro vídeo. Gente, eu gostei muito das esponjinhas da Xim. Então, eu já havia comprado, olha. Comprei outra igualzinha porque eu gosto desse suportezinho. Pra gente deixar aqui não pegando poeira, né? A gente limpa, lava e deixa guardadinha aqui dentro. Depois que seca, né? E aqui, isso aqui são umas bandagens pra quando a pessoa usa uma roupa muito decotada ou alguma roupa, assim, que não é legal usar o sutiã. Então, a gente comprou aqui umas bandagens. Não sei se vai funcionar, né? Foi até a ideia da minha filha. E aí você utiliza essas fitas. Ah, legal! Tem essa daqui também. Que é só pra... Acho que é só um cobre... Se nem ser legal falar isso, gente. É só um cobre mamilo. Tem que ver isso. E tem vários. Tem vários. Tem assim de silicone. Tem assim, que é tipo uma fita. E o rolinho. A gente comprou... Vamos ver se será útil, né? Às vezes a gente compra algumas coisas que a gente acaba nem usando, né? Mas vamos lá, então. Depois dessa minha brusinha marca-texto. Eu sou a louca da brusinha. E nesse vídeo vai ter mais um monte de brusinha aí também. Ah, esse aqui não é lembrancinha, não. Aqui é uma lembrancinha pra mim mesma. Eu adorei o pijaminha que eu comprei deles. Eu até posso deixar aqui linkado. Eu já fiz outro vídeo onde eu mostrei... Eu comprei dois pijamas pela Xim. Comprei um de cetim. Gostei muito também. E comprei um assim, desse algodãozinho. Essa malinha, gente. Muito boa a malinha. Aí eu resolvi... Como eu tenho usado muito esse outro, eu resolvi comprar esse aqui também, olha. Tem esse lacinho aqui na frente. E o tecido é bem gostosinho mesmo, gente. É um tecido bem... É uma malha bem fininha, mole, macia, né? Então assim, ó. Transparentezinho. Básico. Eu acho que vale muito a pena os pijaminhos da Xim. É por hoje é só esse pacotinho. Aguarda que aí vem mais. Continuando o nosso vídeo, o nosso unboxing da Xim, e eu vou mostrar aqui um... Esse saquinho já foi aberto, porque esse saquinho tem umas coisas da minha filha e ela é ansiosa, ela não consegue esperar, né, gente? Até porque eu demoro um pouquinho pra gravar. E, gente, ela comprou esse corset, olha, muito lindo. Ele tem essa alça, assim, pra fazer um laço. Então ele tem uma mistura... É uma mistura, assim, de um sexo com um romântico, né? Eu achei muito bonito. Olha aqui atrás o detalhezinho dele. Ai, ele soltou aqui a cabeça... Aqui atrás o detalhezinho. E assim, o corset achei que valeu muito a pena. Ficou... Assim, achei muito bonitinho esse corset. Olha, gente, eu tô experimentando esse topzinho aqui só pra vocês terem uma ideia mesmo de como é que ficou, porque ele é da minha filha, né? Que eu tenho evitado esses modelitos com recortes, assim. Até porque a gente acaba ficando com uma gordurinha aqui no decorrer da idade. Mas eu prendi o cabelo pra vocês verem o detalhe. Eu achei que ficou lindo. Olha isso. Olha o laçarote. Vamos ver aqui atrás. Olha, gente. Que gracinha que fica. Né? Então, pode apertar mais, apertar menos. Eu procurei não apertar muito. Mas só pra vocês verem o entrambulho ali, ó. Achei bem bonitinho. Ai, se você usar, assim, com uma calça cintura alta, né? Pra não ficar... Pra compensar a falta de pôr no em cima, vamos dizer assim. Você pode usar com tênis ou com um escarpãozinho, né? Pra dar um toquezinho mais socialzinho. Eu achei que super valeu a pena. Aí ela pediu também... Deixa eu ver se isso aqui é a calça que ela pediu. É, a calça. A calça é de um tecido... Eu vou mostrar mais de perto. Parece, assim, um pouco transparente, sabe? É tipo um tecido de camiseta mesmo. É um algodãozinho, mas talvez ela não use... É, assim, ela comprou com propósito e talvez ela não vá usar pra sair. Talvez use mais pra usar em casa, porque a calça é meio fininha mesmo. Tipo do tecido. Ah, ela aproveitou e comprou também um pincel. Vou mostrar tudo isso de pertinho aí pra vocês. Nossa, ele vem embaladinho, ó. Vem bem embaladinho com essa redinha aqui. Deixa eu botar pra baixo pra... Depois eu ajeito aqui. Gente, muito macio. Muito legal. Ela gostou das aquisições dela. Eu abri tudo aqui, ó, gente. Higienizei o saquinho, como eu costumo fazer. Abri peça por peça. Não estava gravando. Essas são as agruras do produtor de conteúdo. Bora lá começar tudo... Mostrar tudo de novo. Gente, é o seguinte. Essas daqui... Essas são opções de presente, tá? Essa daqui eu já tenho uma igualzinha. Então vocês vão ver. Eu tenho um unboxing aí. Quem assistiu vai ver que é igualzinha uma que eu tenho. Eu gostei demais dessa blusa. É uma caneladinha. Achei que ela vestiu super bem. Achei custo-benefício excelente. Então eu resolvi comprar essa também pra presentear, tá? E aí eu comprei uma igualzinha nessa aqui de light. Minha filha tem uma nessa cor aqui. E a gente gostou muito também. E comprei também pra presentear, tá? Agora essa. Essa eu achei uma graça. É a cara da pessoa. Eu achei que é a cara da pessoa pra quem eu vou dar. Embora eu achei a minha cara também. Só que não é muito pra minha idade, né, gente? Até porque ela tá todinha escrita Baby Girl. Mas qual que é o grande detalhe dela, assim? Que eu achei muito legal. Ela é... Ela é curtinha, né? Baby Look. E aqui... Acho que ela não chega a ser crópede, não. É Baby Look. E aqui ela tem, assim, uma... Ela tem uma aberturinha, assim. Que lembra aqui uma casa de... Uma casa de botão, olha. Que é pra poder colocar o dedão. E dar todo esse charme pra blusa, né, gente? Na hora de lavar a mão, se via, tá? Tira. Ainda mais agora com o Covid. Mas eu achei ela muito charmosa. Olha isso. Aí eu pensei assim. Vou arriscar. Espero que a pessoa goste. Porque eu achei bem diferente. Eu gosto de coisas, assim, diferentes. E achei muito linda. Eu espero que a pessoa que vai ganhar vai gostar também. Se vocês estão gostando, não esquece de deixar já o like pra gente no vídeo, tá bom? Desde já eu super agradeço. Daqui a pouco eu volto. Porque tem mais um pacotinho chegando aí. As peças que eu pretendo presentear, eu não vou experimentar, tá bom, gente? Vou deixar. Só vou mostrar aqui mesmo. E vou deixar a fotinha da modelo em algum local aqui da tela, tá? Vamos lá, então. Ah, esse aqui é um pijaminha. Esse aqui não é pra presentear. É pra mim mesma. Não lembrava. Aqui tava escrito Mama. Olha, eu gostei muito dos pijaminhas da Shein. São de um tecido, assim, bem macio, tá? Esse daqui, nossa, é uma delícia esses pijaminhas. Eu vou mostrar mais de perto aqui. Eu achei que valeu muito a pena o outro que eu comprei e resolvi comprar mais um. Vou deixar também a fotinha da modelo aí pra vocês verem, tá? E resolvi comprar um xadrezinho. Ah, esse aqui é aquele que tem um punhozinho na panturrilha. Ele tem esse punhozinho aqui. Olha, gente, essa daqui eu já lavei umas duas vezes na máquina, tá? Porque, assim, desde que eu começo a gravar, né? Eu não faço compras enormes. Eu faço em vários pacotinhos. E aí eu vou juntando pra fazer um unboxing aqui pra vocês. Até porque nós mais ricos também nós vamos ficar jogando dinheiro fora, né, gente? Vamos combinar aí. Mas, olha, a gente lavei já umas duas ou três vezes na máquina. E ela está intacta. Então, assim, eu achei uma gracinha, mais assim, pro outono, né? E olha o detalhezinho aqui. Tem mais uma pecinha aqui que eu comprei especialmente para presente. Uma blusinha vermelha. O tecido é um crepe, assim, isso aqui. Já logo pela textura, pelo toque, eu já percebo que é um crepe. E tem essa manguinha com esses dois babadinhos aqui, esses babados duplos. Um pequeno decotezinho aqui pra dar um detalhezinho. Eu achei uma gracinha. E espero que a presenteada goste. Então, até o próximo pacotinho, baixinho. Chegaram as dois pacotinhos para a nossa alegria. Então, vamos lá, gente. Olha, eu vou começar por esse aqui, porque esse outrozinho aqui é especial e eu vou contar pra vocês. Não, mas aquela higienizadazinha básica. Bolei aqui. Gente, eu tô esquecendo de deixar, de falar os preços das coisas, né? Mas eu deixo tudo na tela aí. A produção vai deixar na edição do vídeo, que sou eu mesma, a produção. Vamos lá, gente. A louca das blusinhas contra a taca. Mais blusinhas. Gente, tenho gostado muito das blusinhas da Shein. Pro meu trabalho. Um trabalho um pouco mais socialzinha, né? E, nossa, o custo-benefício, pra mim, vale muito a pena. Elas dão muito certo comigo. Ah, aqui, gente. Um tomzinho nude, né? Um tomzinho neutro aqui. Vai combinar com tudo. É bem simplesinha essa. Um decotezinho em V. E esses babadinhos aqui da manga, né? Eu não sei porque praticamente todos os modelinhos deles assim, sem manga, têm agora esses babadinhos. Não sei se isso é uma tendência, né? O que é exatamente, porque toda blusa, basicamente, ela tem, né? Esse detalhe. E, ó, vou deixar o print aí na tela pra vocês. Ela, de R$ 37,95, saiu por R$ 30,47. Eu sempre coloco os meus cuponzinhos de desconto, né? Como já é sabido de todos. Eu coloco todos os pontos que eu tenho dos check-ins, que eu faço diariamente. E mais o cupom de desconto que eles dão. Então, por isso que sai tão baratinho assim, né? Esse, essa blusinha é o oposto, né? Da Rosa Marca Texto. É um nudezinho, bem básico. Decotezinho em V. Pra dar aquela valorizadinha no colo. Eles tão fazendo tudo com essa manguinha, né? Como eu já tinha dito. Então, assim, bonitinha, básica. Não tem muito o que falar dessa blusa. Serviu perfeitamente, como uma luva. Eu vejo as medidas sempre lá direitinho. E é isso. Mais um composê. Dá pra usar com uma calça mais social. Dá pra usar com jeans, com short jeans. Você pode variar aí. Mais socialzinho, pro escurtivo. E pra dar uma certa elegânciazinha pro look. Vamos lá. Próxima. Fez outra blusinha, né? Pra gente já seguir na sequência aqui da louca das blusinhas. Ah, isso aqui é uma blusinha de cetim preta. Que eu estava já há um tempo procurando uma blusa nesse estilo. Porque aqui onde eu moro é muito quente. E eu estava querendo alguma coisa assim, sem manga. E preta. Porque, assim, a que eu tinha e já não estou usando mais. Então, eu estava precisando justamente de uma blusa assim. Então, gente, olha só. Ela tem um leve brilhozinho. Porque é um cetim, tá? Eu achei legal que aqui atrás ela tem, tipo... Como se fosse o decote na louca um pouquinho mais alto, assim. Dá uma elegância. Vou deixar na tela aqui a foto pra vocês verem. E o precinho dela é bem básica, essa blusa. Não tem nada, nada, absolutamente nada demais. Saiu por R$29,70. Nossa. Precinho excelente mesmo. Gente, tá calor aqui. Não quero ligar o ventilador. Porque senão vai fazer muito barulho. E eu não tenho ar-condicionado na minha sala. É. Isso acontece. Próximo item aqui. Gente, eu tenho comprado muito também pijaminhas, sabe? Roupinhas de dormir. E eu tenho gostado muito dessas roupinhas. Esse é um precinho muito bom também. Então, eu aproveitei e comprei essa daqui. Esse conjuntinho, olha. Pro verão. E olha que gracinha que é. Dá um tecidinho bem mole. Então, deixa eu falar aqui pra vocês. Quanto que saiu essa roupinha de dormir? R$32,00. R$32,04. Vou deixar o print aqui na tela pra vocês. Gente, vale muito a pena. É difícil você conseguir encontrar. As roupas de dormir estão muito caras. Você vai nas lojas. Eu acho que o que é isso? A gente só quer um pijaminha. Só quer uma camisolinha. Mas a roupa tá a preço de roupa de festa quase. Exagerei agora, mas é. Mais ou menos por aí. Vamos então pro modelito. Modelito de dormir. Baby dollzinho, gente. Aqui pra aparecer o lacinho de repente, né? Se vocês quiserem mostrar o lacinho, bota aqui por dentro. Tenho várias já, tá? E é isso, olha. Hum, que babadinha. Agora deixei, gente, por último, esse daqui. Porque, gente, é uma bolsa e eu tô doida por essa bolsa já tem um tempo. Eu tenho pesquisado esse tipo de bolsa. Tem uma muito parecida na Santa Lula. Eu até vou conferir depois. Eu vou pagar esse mico. Eu vou na loja, vou dar uma filmadinha na bolsa que tem lá. Porque eu tô achando que, inclusive, é do mesmo tamanho. Mas eu tô pesquisando e, gente, ela tá muito caro. Tá inviável pra mim. Gente, olha. O pacotinho. Ela veio bem embaladinha, pequenininha aqui. Sabe, eu pesquisei o preço, inclusive, no próprio site da Shein. Tem vários preços desse mesmo estilo de bolsa aqui. Aí eu olhei pelo tamanho. Eu escolhi a que era maior na loja da Santa Lula. Uma bolsa muito parecida. Está por 385 reais. Eu tava esperando entrar na promoção. Esperando, esperando, esperando. Porque eu achei muito caro. Pro tamanho de bolsa que é, pro estilo de bolsa que é. Aí, na Shein, eu consegui achar. Tinha de 90 e poucos. E aí, eu consegui comprar essa daqui. Deixa eu ver o preço que eu paguei. Comprei, inclusive, ela sozinha num pacote. De 89, ela saiu por 84,90. Então, assim... Nossa, gente. Só 300 reais mais barato. Mas depois eu vou conferir se o tamanho, de repente, da Santa Lula é maior. Não tenho certeza. Ah, mas ela é um pouquinho diferente. Gente, ela é linda. Ela é micro bolsa. Muito pequenininha. É muito pequenininha. Eu vou mostrar ela de perto aqui pra vocês. Vamos ver se cabe o celular. Porque eu tinha... Pelo tamanho, eu tinha visto que cabia meu celular. Olha. Aí... Ela é gordinha. Vamos ver. Ela vem assim com esse enchimento. Papel. Papel dentro. Ela vem com essa alça aqui, olha. É uma alça... Vou mostrar mais de perto aqui. Bonita essa alça. Eu gostei. A gente lembra aquele... Como é que o pessoal fala? Um rabo de gato? E aqui dentro, vamos ver, né? Se cabe o celular. Ela não é igual a da Santa Lula não, tá, gente? É diferente sim. É diferente. Da Santa Lula tem umas pedras maiores. Mas, ó. Roube o celular com a carteirinha pequena. Tá sobrando bastante espaço. Eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó. Ela tem um ziperzinho, gente. Ela tem um mini bolsinho que dá pra você colocar ali o documento. De repente um dinheiro, um cartão de crédito, pra você usar aquelas carteirinhas bem pequenas. Ai, eu amei. Eu fiquei bem apaixonadinha por ela. Porque o preço, gente, 83, que saiu, né? Que eu falei aqui agora. Assim, uma alça bonita. A alça ok. Eu gostei, gente. Pelo preço, não é igual a da Santa Lula. Como eu pensei, eu gostaria muito daquele modelinho da Santa Lula. Mas eu achei caro demais pra sair de vez em quando, à noite, né? Com a bolsinha dessa aqui pra sair de noite, né? Achei bem bonitinha. Eu gostei. Pretinho básico. Aproveito e já mostro pra vocês a bolsinha. Que eu amei. Fiquei bem apaixonadinha. Achei que valeu muito a pena mesmo. E essa é aquele tipo de setinha. É um setinho bem fino até. Aproveitei e coloquei logo aqui no mesmo composê. Dá pra transformar ele mais socialzinho aqui. Com um sapatinho. Mas também, se você preferir, gente, assim, um tênis. Vai com qualquer coisa, tá? E a bolsinha aqui. É a tira-cola. Olha que gracinha que ficou esse composê. Simples, básico. Mas eu achei que gerou uma certa elegância, vamos dizer assim. Chegou, então, o outro pacotinho. Que nós já vamos abrir aqui. E, gente, esse aqui eu tô bem ansiosa. Porque eu nunca comprei roupa de festa. E dessa vez... Não é nem roupa de festa. É uma roupa, assim, mais pra noite, assim, sabe? Pra night. Vocês vão entender do que eu tô falando. Eu fiquei bem ansiosa pra poder ver esse pacote. Depois eu vou experimentar tudinho, né? Que eu venho mostrando aqui pra vocês verem se tá dando certo. Bora lá, então. Tem aqui um vestido meu. E um... É um top? Eu não me lembro. Minha filha comprou. Não sei se foi um body ou um top. Enfim... Uau, gente! Nossa! Eu vou deixar a fotinha pra vocês. Olha, ele é bem bonitinho. Mas é tipo assim, eu tô bom. Olha isso. É um topzinho, né? Os detalhezinhos, sabe? Ele tem tipo um frisadinho. Não sei explicar. E vou deixar também aqui na tela o preço e o valor dele, tá? Esse top, né? Também é da minha filha. Mas eu coloquei só pra vocês verem. Ele é fácil, né? De servir em vários tamanhos. Porque ele é bem... Sabe? Ele é bem elástico, olha. Né? Eu já mostrei pra vocês aí como é que ele é de perto. E assim, é peladinho, né? Então, só mesmo passando rapidinho pra mostrar pra vocês. E agora, gente? O meu vestidinho. Vamos ver. É um vestidinho de paetê. Vestidinho. Uau, gente! Gente, lindo. Lindo. Tô curiosa. Saber se vai dar certo. Eu olhei as medidas lá direitinho, sabe? Então, parecia ser esse tamanho. Mas é um pouquinho curtinho. Vamos ver. Ele tem uma aberturinha aqui. Nossa, ele é lindo. Gente, ele é todo de paetê. Paguei um preço muito bom nesse vestidinho. Então, assim, tipo... Ah, jantar num restaurante. Uma saídinha à noite, né? Então, não tava pensando no quezinho, assim, com brilho. Uau! É muito lindo. Eu vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. Olha. Acho que eu puli aqui. Gente... Muito brilho. Vou dizer o preço. O topzinho aqui é R$28,90. Uau! Preço muito bom. Então, vamos ao preço desse belíssimo vestido. Night, festa, restaurante ou o que vocês quiserem. De R$99,90 saiu por R$83,99. Uau! R$84 um vestidinho assim. Todo de paetêzinho. Vamos ver se vai vestir legal. Assim, espero que dê tudo certo. Porque eu tava bem ansiosa pra ver essa aquisição aqui. Me fala se vocês concordam aí. Pra ele não ficar com aquela cara, assim, de roupa social demais, né? De repente, você quer dar uma cara mais casual. Porque é muito brilho. Olha isso, gente. Talvez, de repente, colocar uma botinha. Aqui eu coloquei com o mesmo sapato. Porque eu já estava com ele aqui. Mas eu tava pensando. De repente, você colocar alguma coisa com uma sola mais tratorada. Um bootzinho. Alguma coisa nesse sentido. Olha como é que ele é atrás. Assim, eu achei muito barato pelo que ele apresenta, né? Pelo que ele é. Assim, eu achei que aqui a costura, ele tá fazendo um bico, ó. Tá vendo? Aqui no quadril. Ele tá fazendo um bico. Porque também ele tá um pouquinho largo. Mas eu prefiro um pouquinho largo. Porque eu posso levar na costureira pra ela dar um ajuste pra mim. Do que ele tá justo demais. E com isso também, o que eu achei? Ele não ficou vulgar. Porque eu adoro um tubinho, né? Só que assim, eu já nem sei mais se pra minha idade, assim, isso é legal. Se funciona, teria que ser um tubinho midi, talvez. Né? Cinquentona, né, gente? Vamos combinar aí. Então, assim, tem que cuidar com isso, né? Aqui em cima, ó. Achei que ficou lindo. Achei que ficou lindo. Achei o decote, assim, no ponto certo. Tá? Atrás, né? Olha que gracinha que é. E muito brilho, gente. Então, talvez pra dar uma quebrada, tornar ele mais casual, talvez eu não colocaria escarpão, colocaria, de repente, uma plataforma, um boot, ou algum calçado, algum sapato de sola tratorado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um unboxing aí deste vídeo. Não esqueçam de deixar um like pra gente no vídeo, porque isso ajuda muito e também incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo aqui pro canal, tá? E se você ainda não é um inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita já pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá ok? Beijo! Beijo!